Falamos aqui do Colégio Militar Tiradentes, no Conjunto Coab Momento de celebração para os estudantes do segundo ano Que apresentaram aqui, inclusive, um sarau poético Homenageando um dos nossos maiores nomes da poesia O pai do romantismo brasileiro, Antônio Gonçalves Dias Eles ensaiaram bastante, tiveram a grande responsabilidade De se apresentar para a comunidade estudantil Mas também para os pais, para as pessoas que vieram assisti-los Nós conversamos com os estudantes Conversamos com o Gilvaldo Quizeiro Que foi um dos que preparou esse momento Mas também com a gestora da unidade de ensino aqui do Colégio Militar Que destacou a importância dos alunos estarem inseridos também no campo da literatura Uma vez que a cidade de Caxias também é uma cidade conhecida nacionalmente Por ser uma cidade da literatura E além disso, ter o maior nome do romantismo no Brasil É um prazer enorme retornar para o Colégio Militar A escola que eu estudei E dessa vez participando do sarau No caso, ajudando o pessoal a homenagear Gonçalves Dias que nesse ano, em 2023, completou 200 anos de nascimento É uma forma de despertar o nosso aluno para o mundo da poesia Para o mundo da literatura E para a sua formação também Não foi de uma hora para a outra Não foi de um dia para o outro Porque nós estamos trabalhando desde o início do ano E foi muito gratificante ver que todos nós conseguimos Demos o nosso melhor E deu tudo certo Recitamos, cantamos Os poemas desse imortal Caxiense que é Gonçalves Dias Então parabéns aos alunos Que se envolveram E que brilharam na noite de hoje Em homenagem ao 200 anos de nascimento do poeta Gonçalves Dias Ah, foi muito bom A questão do ensaio foi muito desafiador E assim Eu acho que não só eu como todo mundo Se a gente chegou até aqui A gente ia fazer bonito Eu acho que a gente conseguiu fazer bonito Declamou muito bem Os alunos, eles empenham bastante Você observou como é que foi a apresentação Algo que demanda muito trabalho Muito esforço da parte deles E é de fato um desafio E eles costumam topar esse desafio E o resultado a gente vê no dia do sarau Outras informações em nossa programação Julio Massilva com imagens de Edinaldo Nascimento Para o Sistema Nordeste de Comunicação